Queridos, não parece que nós estamos vivendo num mundo que não há justiça? Você já teve essa sensação? Pastor, não há justiça. Não há manifestação de justiça. Porque parece que tudo está entregue. Se você olhar para o mundo de uma forma humana, parece que está tudo voltando à normalidade. E eu estava vindo meditando, isso parece, não parece que está tudo voltando ao normal? E nós não percebemos que tudo já mudou. Que um sistema foi colocado diante de nós. E nós estamos totalmente submissos a ele. Mas se eu terminasse essa mensagem assim, parecia que eu estaria dando glória só ao anticristo. Agora entendo o que está no verso 7. Ele está em atuação. Mas a Bíblia vai dizer em 2 Tessalonicenses 2.7 Que há um que o detém. Existe um que detém. Então se detém é porque tem mais poder que ele. Se detém é porque tem mais autoridade que ele. Se detém é porque tem mais glória que ele. E você sabe quem é que detém é porque tem mais glória que ele. E você sabe quem é que detém a entrada do anticristo? É o Espírito Santo e a igreja verdadeira. Aleluia. 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 Agora veja bem. Existe um que o detém. Até que do meio. Até que do meio. Seja tirado. E aí você tem que entender o que está no verso 8. Porque só depois. Daquele que o detém for tirado. Olha o que diz o verso 8. Então será manifestado o anticristo. A qual o Senhor desfará. Pelo assopro da sua boca e pelo resplendor da sua vinda. Que será na batalha do Armagedon. Agora entenda. Existe um que detém. A maior resistência ao império do anticristo. É o Espírito Santo e a igreja. É por isso que eu não aceito. Por mais que nós estamos vendo um sistema religioso se corrompendo. Existe uma igreja de pé. E eu vou dizer a igreja ela é intocável. A noiva de Cristo permanece com todo o poder, toda a autoridade, toda a glória dada por ele. A igreja de Cristo ela está sobre a palavra. De 1 João 2,18. De Mateus 16,18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Glória a Deus. A igreja de Cristo é a maior oposição ao sistema do iníquo. Então eu quero te dizer, meu irmão, nós estamos vivendo uma guerra política. Pare de defender bandeira política. Ore pelo teu presidente que é teu dever. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. O que o governo mundial e o governo brasileiro quer é apagar todo o princípio da palavra. É tirar o conceito de família. É parrar os cultos ao nome de Jesus. Mas enquanto a igreja real, verdadeira, genuína, estiver aqui, ele não vai poder dar as suas caras.